Então, boa noite, estou muito realizado, muito feliz com esse segundo ano do prêmio. Realmente é uma satisfação imensa para poder, representando o escritório de advocacia, conseguir esse prêmio para toda a classe de advogados, uma labuta ao longo desses 12 meses, junto com a pandemia, a gente conseguiu superar muitas dificuldades, muitas entraves com relação ao mundo jurídico, com relação à questão da competitividade também. Mas a gente agradece realmente, primeiramente, a Deus e todos os parceiros, clientes e fornecedores que conseguimos juntos alcançar esse objetivo. Muito obrigado. Gostaria de parabenizar o SET pelo prêmio 2020, mesmo com a situação da pandemia, que isso que eu ia superar essa fase. Primeiro, gostaria de agradecer, primeiramente, junto com a Meia Noiva, que a gente trabalhou muito esses últimos 12 meses, junto com a pandemia, com todos os escritórios, as empresas aqui presentes. Então, gostaria de agradecer a todos e demais, a toda a equipe de trabalho do Santos, que contribuiu com esse ano de 2020, para buscar esse grandioso prêmio para o escritório pelo segundo ano consecutivo. Muito obrigado. Boa noite. Aplausos. 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 Obrigado.